O que você achou agora da mudança desses carros aí? Ô, beijinho, rapaz... O que você achou? O que deu o afafá lá no rio? É uma merda. A Deixão é um carro bom. É um carro bom, mas... A nova eu acho que tá bonitona. Mas as antigas, as Deixão antigas, é carro de pião de obra, pô. Não é não? Mano, é carro pra tu carregar cimento. Pedra. Não é não? O Peugeot é uma merda, é muito pequenininho. Mas, mano, a tecnologia do Peugeot é muito superior a uma Dust, mano. A Dust é boa, é alta, é tal, é mó porradão. A nova, a da Polícia do Rio é da nova, é maneira, bonita, LED e tal. Mas a antiga é pra carregar pene... Pra carregar bracheiro, pra carregar pneu ali, pra levar pros cantos. O mago tinha que ter uma Dust pra levar os pneus do Chevette. É que você fala em pneu, eu já penso no microondas do Rio, caralho. Essa nova... É, mano, eu nunca parei pra viçar na Dust dessa maneira, hein? Mas é verdade, né? Essa nova é bonitona. Ela é rústica, né? É, é rústica, né? Muito rústica, dura. É igual um logo, pô, só que grandão. A Renault... Vamos lá, a Renault já tem um carro que é black. É a Capto. A Capto, o Capto. É, é isso aí mesmo. O que você acha desse carro, mano? O que você acha da Capto? É um carro maneiro, tecnológico, bonito, mas parece um Sandero bombado. Tu já viu o Kwid que tem um teto preto, ele é cheio de detalhe? É igualzinho. Não muda nada, mano. É verdade. Se passar, você vê muito longe, você vai chegando perto. Tipo, é o Fucker Sucker. É igual, é igual demais. Tiraram o Fluence. Saiu de linha? Saiu de linha, mas é um puta carro. É, o Fluence é um puta carro. A suspensão é de vidro? É de vidro, mas é um puta carro. Agora, tu vai botar, porra, o Focus, mano, o Sedan, o Titânio. Nem GNV aceita GNV de pobre, só aceita a sexta geração. Saiu do black. Saiu. E saiu do comfort. A Renault se deu bem, o Sandero virou comfort. Sandero virou comfort. O Logan virou comfort. Já era. Mas antes não era. Era. Não, das antigas aqui não era, não. Ele virou em janeiro desse ano. Ele era, como é que era a outra categoria que chamava aqui? Não era comfort, era select. Ele era select. Ele era select. Ele era select. Aí, quando virou a compra, o Captur tá no black. Você acha que esses carros não merecem, da Renault, aí? Você tá falando da Renault? A Dust antiga não merece. A Dust nova, tudo bem, mas é a antiga. E se não for automática, banco de couro, não tem nem que entrar. Você acha que essa fertilização que a Uber fez de não ser o banco de couro atrapalhou muito a galera do black? Porque tem um monte de gente comprando carro que não é banco de couro e rodando no black. Não, claro que sem banco de couro, não roda no black. Roda. Então, falando, você acha que a gente prejudicou? Não. Não prejudicou a galera do black, porque, mano, era um monte de carro que era... O público do black, entendeu? Que, porra, é banco de couro. O cara tá acostumado com banco de couro. Aí começa a chegar os caras com os bancão e o tecido. Mano, o cara, o maluco, tipo assim, o meu carro tem uma capa de couro. Igual o meu. Tá ligado? Deixa o carro bonito e mais higiênico de fazer as coisas. Não custa nada o cara fazer isso. Mas eu acho que sim, os caras ficaram putos. Mas a sua capa é aquela capa que coloca de couro, que fecha de couro. Mano, a minha capa é muito ridícula. Não, é rústica. Não, mas eu falava pra você, mano. A capa dos meninos é top. A capa é mó adianto, porque a minha filha passou mal esses dias, ela vomitou, mano. O banco inteiro. Se fosse banco de tecido, só no tecido, eu tava perdido, mano. Lá, mano, passei um paninho ali e tal. Rapidão no empolho, irmão. Fora o tapete, né? Não, e o tapete tinha que bater uma água, porque foi o vomito no tapete, né, mano? Mas é bom que você bateu água e já bota no lugar. Bati água no tapete, já coloquei de volta lá, tava de boa pra trampar, mano. Meia horinha eu limpei o carro. Voltando aos carros, é... Foi o... Eu acho que a Uber, tipo... Ah, se o Cronos é Comfort, o Argo tem que ser, porque o interior é a mesma coisa. E a porra da mala? O passageiro do aeroporto chama o Comfort, imagina o quê? Vai ter mala, arco espaçoso, pá. Aí chega a porra do Sandeiro lá, mano. Cadê a mala do carro, velho? Então, pera atenção. Você acha que o Comfort é pro espaço? Tem um bag. Aqui em São Paulo tem um monte de carro que não entra no bag. Tem um brother nosso, ele tinha um Sandeiro, o Sandeiro fazia bag. Caralho, tem gente... Deu um bug, velho. Deu um bug. Aí o... Tu conhece o Virtus? Do... Como é o nome do menino que tinha o carro Sandeiro? Renê. Tu conhece o Virtus? Conheço. Conhece o Jato Virtus? Já, aqui tem bastante. Ah, lá no Rio é o que mais tem, filho. Arranca o nomezinho, Jeta. Vira um black, filho. Virtus no black. Rapaz, 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 mano, o Rio é foda. O Rio é... Eu acho que São Paulo é pior. Mas o Rio é foda. Várias camisas de jogador trocadas. É, filho. O quê? O Rio é foda? Eu sei o que é. O Rio é foda. insSофio.